Ei, Gabi! Entra na Casa de Bonecas da Gabi! Tem mais de 60 centímetros de altura, faz sons incríveis e tem divisões cheias de surpresas divertidas. Sobe o elevador e descobre muitos amigos gatásticos! Oh, chegou uma encomenda! Mas que surpresa! E podes aumentar a casa com novas divisões, como um quarto ou a cozinha. Explora a casa com a Gabi e entra no seu mundo mágico! Casa de Bonecas da Gabi, da Concentra.